A receita de bolo mármore é um clássico que combina as massas de baunilha e de chocolate e são mescladas para formar um marmorizado lindo, combinando sabores deliciosos e uma aparência incrível. É uma ótima opção para festas, para acompanhar um café da tarde. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. Quero compartilhar com vocês receitas que eu utilizo há vários anos, receitas práticas, fáceis. Vou trazer também receitas novas, repaginadas, alteradas. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos para a receita. A gente vai começar então fazendo nossa receita fazendo o buttermilk ou leiteiro, né? Que é misturar ali o ácido no leite. Eu vou utilizar então o suco de limão, vou dar uma misturadinha e vou reservar essa mistura para a gente utilizar no bolo. Aqui no bolo eu vou fazer o método cremoso. Vou misturar a manteiga em ponto de pomada, ela macia, com o açúcar. Ela precisa estar bem macia. Se ela não tiver, você pode colocar alguns segundinhos no micro-ondas que ela vai ficar macia nesse pontinho de pomada aí para a gente utilizar. E aí eu gosto de utilizar o açúcar refinado nas receitas, ele deixa, eu sinto que ele deixa a massa um pouco mais leve. Eu vou misturar até formar uma massa bem cremosinha. Você pode fazer essa receita na batedeira, tá? Pode fazer tanto com o batedor globo quanto com o batedor raquete, que vai dar certo da mesma forma. E eu vou chegar até esse ponto, bem cremosinho, bem aerado. Aí tá bom para a gente continuar a nossa receita. Olha como que ela tá aerada. Clareou bem a manteiga. Aí a gente continua colocando os próximos ingredientes. Eu vou colocar então nos meus ovos, um a um. Eu vou colocar um e vou misturar. Ele vai ficar cremosinho, aí eu coloco o outro. Dá para fazer tranquilamente na mão, tá? Mas, se você quiser, pode fazer na batedeira. É importante que os meus ovos estejam em temperatura ambiente, tá? Isso faz com que agregue ainda mais ar à minha receita, tá? As claras, ela consegue agregar mais ar. Quando tá em temperatura ambiente. Ovo sempre bem fresquinho. Chegou nesse ponto, eu vou colocar a minha baunilha, tá? Eu vou utilizar aí a pasta de baunilha. Mas você pode utilizar o extrato de baunilha ou até a essência de baunilha. Eu gosto do extrato, mas aí vai ser da sua preferência. E se você não quiser utilizar também, dá para utilizar uma raspas de laranja, raspas de limão. E agora eu vou acrescentar o meu buttermilk. Olha como ele tá bem telhadinho. Esse ponto que a gente quer, a gente vai então colocar na receita. O buttermilk, ele deixa o nosso bolo ainda mais fofinho. Vou misturar e vou colocar metade da minha farinha. Minha farinha de trigo, eu sempre utilizo farinha de trigo sem fermento, tá? O fermento eu vou agregar ali na quantidade que eu quero, bem equilibrada para a minha receita. Misturei, vou colocar o restante da farinha então. E vou colocar o fermento agora. O fermento, ele começa a ativar ali, né, em contato com a umidade da receita, tá? Com o líquido da receita, mas ele vai ativar na sua totalidade somente quando ele for para o forno, tá? Acima de 60 graus. Eu vou misturar ali até homogenizar, tá? Não precisa você ficar batendo muito tempo. É somente para homogenizar, para tirar aqueles gruminhos, ficar a massa lisinha. Olha como que é bem rapidinho. E aí tá pronta a nossa receita. Se você ficar batendo demais, vai acabar desenvolvendo muito o glúten da farinha de trigo e acaba que a sua massa fica dura. Então é só mesmo para ficar lisinha nessa aparência. Olha que linda que fica essa massa. E aí a gente vai derreter o nosso chocolate no micro-ondas ali de 30 em 30 segundos. Você pode fazer isso já no começo do processo, para ele já dar uma esfriada e a gente ir misturando a massa. Como é um bolo marmorizado, eu vou pegar ali quase a metade da receita para misturar o chocolate. Dá para fazer com cacau em pó até dar, só que a sua massa vai ficar mais seca, a massa de chocolate. Como eu quero na mesma textura, a massa branca e a massa de chocolate, eu gosto de utilizar o chocolate ali derretido. Aí fica bem similar as características da massa. Elas se juntam bem lindamente. Eu vou misturar ali delicadamente, mais rápido, tá? Não precisa ficar misturando por muito tempo, senão desenvolve o glúten. E aí a minha forma, ela está untada aí com o desmoldante caseiro. A receita do desmoldante vai estar aqui embaixo, tá? Desse vídeo vai estar o link para você acessar a receita do desmoldante caseiro. Mas pode ser o desmoldante em spray, pode ser manteiga e farinha, tá? Não está com manteiga e farinha. Eu vou começar colocando a minha massa branca, minha massa de baunilha. Pode colocar uma camadinha um pouquinho maior, porque a tendência da massa de chocolate é afundar mesmo, tá? Então vai ficar uma camada bem fininha, branca em cima, e daí já a massa de chocolate. Ela acaba descendo bastante. Vou colocar então essa parte da massa de chocolate, coloco a massa branca novamente. Não precisa você misturar essas massas, tá? É só ajeitei ali mesmo, porque ela agrega bem, ela se junta bem no forno. E a massa de chocolate, ela acaba descendo. Então eu não vou misturar. Meu forno já está pré-aquecido a uma temperatura aí mediana de 180 graus e vai ficar em média 35 minutos. Mas a gente vai fazer aquele teste do dedo ou do palito, tá? Enquanto isso, se você está gostando da receita, já dá um curtir aqui embaixo, que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar para mais pessoas. Meu bolo então já está assado. Eu vou... Ele já deu uma esfriadinha de uns 10, 15 minutos. Na verdade, ele já deu uma esfriada de um dia para o outro, tá? Acabei finalizando no outro dia essa receita. Mas ele já está bom ali, já está soltinho para a gente desenformar. Então vamos desenformar. Está lindão ele. E agora a gente vai fazer a nossa cobertura. Eu vou fazer a cobertura de um ganache, para ficar bem característico do bolo mármore, o ganache. Mas você pode fazer uma cobertura de brigadeiro, de uma calda, tá? O ganache é só você derreter o chocolate ali de 30 em 30 segundos no micro-ondas e misturar o creme de leite, tá? Ou você pode também deixar o chocolate bem picadinho, aquecer o creme de leite e colocar ali no chocolate. Se você quiser mais fluida essa ganache, você pode esquentar ela um pouquinho mais. Se você quiser que derreta mais, que fique uma cobertura mais fininha. Eu queria ela um pouquinho mais grossa, então deixei nessa textura. Eu vou finalizar então o bolo ali com a cobertura. Com todo o bolo. Deu uma leve quebradinha ali no meu bolo, na hora de desenformar. Mas tá bem, bem tranquilo, ficou bem bonito ele. Da mesma forma. Com a cobertura nem vai aparecer esse leve quebradinho. E olha que lindo que fica esse bolo por dentro. É maravilhoso. E o sabor dele então é incrível. Super fofinho. É uma massa ali que ela derrete na boca. De tão gostosa que ela é. E rica de sabor. Dá pra ver que ela fica super fofinha e úmida. Se você fizer essa receita, não esquece de me marcar nas redes sociais. Que eu vou amar ver o seu bolo mármore. Bom, e se você gostou da receita, gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com uma amiga, com um amigo. Que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. E aqui na tela final eu vou deixar algumas outras opções que você vai amar também. E aqui na tela final eu vou deixar um vídeo.